Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. A graça é a paz. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Deus continue sempre iluminando os seus passos. A Bíblia diz assim em Salmo. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Que a palavra de Deus seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a gente nunca se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que a gente não perca o foco. Aliás, é sobre isso que eu quero falar hoje contigo, irmão e irmã, em nome de Jesus. Então, não pula esse vídeo, não. Fica por aqui. Deus tem inquietado muito o meu coração. Uma das armas do inimigo, talvez a maior de todas elas, é fazer com que a gente perca a nossa fé. Porque quando a gente perde a fé em algo, em alguém, enfim, em um projeto, fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. As coisas ficam paralisadas. E o Senhor tem me mostrado, amado, amada, que muitas pessoas, por conta dos últimos acontecimentos, quando eu digo últimos acontecimentos, é aquilo que a gente está vivenciando aí há três, quatro anos. Quanta coisa! Quanta coisa! Olha, eu tenho 52 anos. E esses dias eu estava deitado na cama, depois de um dia bastante intenso, eu estava pensando comigo, meu Deus, quanta coisa a gente viveu. Olha, eu tenho 52 anos e eu não me lembro de ter vivenciado, de ter vivido de forma tão intensa, tantas experiências como eu estou vivendo nesses últimos anos. A gente experimentou de tudo um pouco. O mundo entrou num ciclo de situações, muitas delas deixando pontos de interrogação. Até agora a gente não sabe muito bem o que foi aquela situação envolvendo aí as enfermidades, perdas, né? Tivemos perdas em todo mundo, todo mundo, todo mundo. O globo terrestre foi atingido. O globo terrestre foi atingido. Infelizmente, muitas pessoas inocentes foram ceifadas, perderam a sua vida, muitas famílias, muitas debilitadas. De certa forma, todo mundo ficou com um pouquinho de sequela, ou sequela física, ou sequela emocional, mental. Todos nós fomos atingidos em cheio. E até hoje, ninguém veio a público de fato e de verdade dizer, olha, foi isso que aconteceu. Então, o mundo, ele nos decepciona o tempo inteiro. E quando termina uma situação, logo vem outra, e vem outra, e vem outra. E aí a gente tem que conviver com realidades, com realidades, e com pseudo-realidades, porque hoje nós não podemos confiar no jornalismo, nós não podemos confiar na mídia, né? Está cada vez mais difícil a gente confiar na internet, seja qual for a plataforma. Infelizmente, hoje, eu percebo que, como aconteceu nos outros meios de comunicação, rádio, televisão, jornais, né? A comunicação, ela sempre foi algo muito visado por Satanás. Claro, porque a comunicação, a força da comunicação é muito grande. Não dá para pensar o ser humano e a nossa existência sem a comunicação. Não é verdade? É a comunicação, é o jornalismo que nos dá o norte, que nos conduz. A própria Bíblia, ou a Bíblia, ela é o maior meio de comunicação da humanidade. Você pode perceber que, se você olhar e fazer um estudo um pouco mais aprofundado de todas as religiões, de todas as religiões que hoje sustentam aí as suas ideologias, as suas mensagens, as suas pregações, todas elas, em algum momento, se cruzam com as escrituras, com o cristianismo, com os ensinamentos da Torá, enfim, a Bíblia, ela dita a regra para qualquer outra religião. Isso é fato. Ah, não concordo. Bom, faça uma pesquisa mais profunda. Eu sempre fui muito curioso, eu estudei, fiz o curso de teologia uma vez, não satisfeito, fiz novamente, e até hoje sou muito curioso, gosto de ler, gosto de pesquisar, gosto de entender. E uma coisa é fato, que há muito mais do que a gente pode pensar e imaginar escondido nas entrelinhas da história. E essa manhã profética eu separei para justamente a gente ter esse tempo filosófico, porque talvez esta dor que você está sentindo agora, física, ela tenha uma explicação, mas que ninguém ainda se dispôs a dizer para nós a origem dela. Talvez o que esteja faltando é orarmos mais e pedirmos a Deus, Senhor, tua palavra diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. isso não quer dizer apenas acerca de uma situação ou de um tema ou de um assunto. Quando eu leio esse versículo, o Espírito Santo me fala com uma força muito intensa de que quando eu conheço a verdade, eu começo a ter respostas para as minhas dores, para as minhas angústias, para as minhas decepções. eu começo a entender o porquê e o paraquê. Nós nos acostumamos a fazer apenas aquela pergunta simples, por quê? Por que que eu estou sofrendo? Por que que eu estou passando por essa luta? O porquê é um questionamento de revolta. Por quê? Por quê? Por quê? É revolta e ao mesmo tempo fruto do desconhecimento. Quando eu pergunto para que eu estou passando por essa luta, por essa frustração, por esse sofrimento, por essa dificuldade, é meio caminho andado. Eu começo a perceber, eu já estou começando a perceber que as coisas não acontecem por acaso. Então, eu quero dizer isso para ti, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo com uma dor, está sofrendo com um problema financeiro, com um desgaste no seu casamento, com uma luta com um filho, com uma filha, talvez rebelde, que não quer nada com nada. Talvez você esteja sofrendo dificuldades financeiras. Aposto, eu não sei, até hoje, eu não sei o que é guardar um pouco de dinheiro. Eu sempre estou endividado, sempre estou endividada. Quando dá uma coisa, é outra. Quando eu consigo guardar alguma coisinha, vem um vento e leva tudo, carrega tudo. olha, em nome de Jesus, que caiam por terra essas circunstâncias, que caiam por terra essas obras do mal, mas pergunte para Deus, para que, Senhor? Para que o Senhor permitiu esta situação na minha vida? Seja insistente, para que? Ainda hoje, para quem me acompanha, sabe, eu tenho passado por muitas lutas e estou enfrentando uma luta grande. Agora, fomos informados do câncer do meu pai, quer dizer, ele já teve um câncer de laringe há cinco anos atrás e, lamentavelmente, agora, ele está com câncer no pulmão, câncer no cérebro, uma situação bastante delicada, tratamento praticamente paliativo, e a gente tem falado para Deus, Senhor, para que? e, conversando com as minhas irmãs, a gente tem chegado a algumas conclusões, né? Deus tem tratado áreas que a gente achava que estavam tratadas, situações na vida da gente que a gente pensava que estava resolvida e que algumas pressões fizeram com que elas viessem para fora, então, a gente entendesse que aquilo precisava ser tratado. olha que interessante, quando você vai, você tem uma espinha, você tem um furunculozinho, né? Como é que você faz? Você tem que apertar, tem que apertar, tem que ter pressão, senão não vai sair, então você não vai ter conhecimento do que está causando ali aquele mal-estar no seu corpo. A mesma coisa, muitas vezes Deus permite pressões na nossa vida para que aquilo que está nos fazendo sofrer e nos desgastando venha para fora e gere aí a oportunidade de solução de conserto. Amém? Em nome de Jesus, então presta atenção, tudo que a gente passa na vida nos conduz para o cumprimento de um propósito. Aleluia! É isso mesmo. Então vamos orar. Pai amado, Deus eterno, obrigado por esse momento, pela oportunidade de estarmos juntos orando. Cura o meu irmão, Pai, cura a minha irmã. Senhor, faz um milagre na vida dele, na vida dela, estenda as tuas mãos, abençoe este copo com água, abençoa, Pai, todos os projetos, todas as ações, atitudes, a família seja abençoada. Pai, é assim que nós oramos, é assim, ó Pai, que descansamos na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, queridona, Deus te abençoe, beijão grandão, abração bem fortão, você já sabe o que tem que fazer, né? Eu confio em ti, tá bom? Fica com Deus, ó, likezinho, comentário, se inscreve aqui no canal, sininho das notificações e compartilhamento. E até o próximo vídeo. Tchau.